Oi meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo joia, graças a Deus A coisa ainda tá bem devagar O meu esposo continua na UTI, mas eu tenho certeza que Deus tá com ele E a vida não pode parar Eu vim pra gravar os perfumes que eu usei durante a semana O do sábado também, porque foi assim, foi uma correria Hoje não teve aroma de domingo porque Eu não saia, eu fiquei em casa Então eu continuei usando os meus queridinhos Que eu já tava usando durante a semana E agora, à noite, eu usei um perfume diferente Então assim, não vai ser o aroma de domingo normal De perfume de manhã e perfume da noite Vai ser só o perfume da noite Eu sou a Amanda Ferreira, este é o nosso canal Galimpando Beleza Eu estou muito feliz de estar gravando de novo Gravando de novo pra vocês E eu espero que vocês compartilhem Que vocês se inscrevam, se não for inscrito Não tem muita qualidade o vídeo Eu tô aqui no quarto, tá um pouco escuro Mas foi um lugar que eu achei legal Pra gravar, lá na sala tem gente E eu num lugar secreto pra bater palco, né? Então vamos lá Durante a semana Como eu tava assim, numa semana meio que especial Eu não quis assim usar a coisa muito diferente, não Mas a gente também não pode sair por aí sem cheiro, né? Então, eu já tava planejando usar meus amores E nesse calor, né? Eles são maravilhosos São frescos demais E aí eu segui em frente usando meu por blanca Normal O por blanca Energia Porque é do que a gente precisa quando tem uma dificuldade Uma enfermidade na família A gente precisa de energia Então eu usei este aqui também Usei bastante o por blanca charme Porque No hospital tem aquele cheiro de álcool, né? Aquele cheiro de remédio E eu queria muito sentir um cheiro diferente Aí eu usei muito este daqui O blanca charme E hoje Eu usei muito, 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 muito este daqui, gente Olha só Olha a quantidade que tá Esse é o mais novo Olha como que eu gostei deste perfume Olha aqui Este daqui não é backup Ele é normal Olha o tanto que eu usei Esse daqui Ó, a energia também não é backup Olha só Então O que que significa isso? Que eu usei muito mais este daqui do que os outros Esse daqui, gente Que é o normal É o que eu uso mais Ó Tá pau a pau Entendeu? Esse é uma delícia Se não me engano Então usei durante a semana Esse por blanca Usei também Esse daqui Esse daqui eu ganhei Da minha filha Até não gosto muito dele Assim, dizer que eu sou apaixonada Não sou É o acorde Mas ela me deu Mas ela me deu Ai gente, eu sempre erro Sempre tinha que tirar E assim Tem uma notinha de mel nele Esse daqui meia Meia pesadinha Mas eu gostei de usar O acorde Eu confesso que eu gosto mais do acorde Da harmonia Esse daqui eu não sou muito chegada não Esse é o acorde normal Mas olha só Tá só um pouquinho, né? Tá no longo Eu tava logo com ele Eu usei também, gente Esse creme Que eu não sou chegada creme Eu já disse que eu gosto mais De óleo de banho Mas aí eu tava O inverno vai chegando E a gente que é negro A gente começa a ficar Com aquela pele É Ai gente Eu não sei como é que fala É desidratada Mas ela fica cinzenta É A pele da gente fica cinzenta Então a gente tem que usar Bastante creme Pra hidratar Pra ela ficar Com uma aparência de Bonitinha, né? Passar a nossa cor Que a cor negra Ficou maravilhosa Eu me orgulho muito De ter essa cor Então eu usei muito Esse daqui E eu percebi, gente Eu nunca tinha percebido isso Inclusive o perfume chique Eu já passei pra frente Que eu não gostei muito dele não Ele é bom Mas eu gosto Com um perfume mais Bomba, né? Então Eu Usando o hidratante Eu percebi Que ele é muito cheiroso E é até o cheiro do perfume Aí eu falei Poxa, eu não dei a oportunidade De usar o perfume Junto com o creme Aí agora eu Passei o perfume pra frente Tô só com o creme Mas aí eu vou usar o creme Isso mesmo Então eu usei ele também Teve uma hora Que eu usei só ele Eu não achei necessário Usar perfume Porque ele tava muito cheiroso E meu filho Que é alérgico Tava sempre comigo Eu fiquei com medo De afetar a alergia dele Um outro Que eu tava quase Fazendo uma injustiça Foi esse daqui Ai, gente Eu e meus rolo Esse perfume aqui Eu comprei Por impulso Eu vi Os canais Foram invadidos Por essa linha nova Uma expectativa muito grande Ele é lindo, né, gente? Olha que vidro lindo Quero comprar os outros Mais devagar Deixa eu acabar Com meus outros Que eu tenho aí Que são Contratipos iguais Olha que vidro lindo Esse é o Romantic Princess Ai, eu falei Moda esse perfume Esse perfume exala Esse perfume fixe Que que adianta Ter um cheiro maravilhoso desse Não sei o que Ai, esses dias Durante essa semana Eu falei Eu separei ele Pra desapegar Pra falar a verdade Separei ele Pra desapegar Mas eu falei assim Não Eu vou dar uma Segunda chance pra ele Eu vou usar Menina Quando eu usei Meninas de Deus Esse perfume Eu vou usar lá E usar lá E usar lá Falei, gente Olha a burrice Que eu ia cometer Eu ia mandar Esse perfume embora Com um valor Até menor Do que Do que ele custou E é um perfume Maravilhoso Sem contar Que o vidro é lindo, né? Então, meus amores Foram esses os perfumes E Eu usei Também Esse Anitinha Aqui, né? Não é o Anitinha Da linha Mas é o Anitta Miniatura É um perfume também Maravilhoso Como eu já falei Pra vocês Que esse perfume Eu não tava Danada por ele Porque eu achava assim Ah, Anitta Foi uma coisa Que explodiu E tal De repente Não é nenhuma coisa Boa O perfume Sei lá De repente Não tem muito a ver Comigo Ela é muito jovem Mas, gente Que perfume O próximo Que eu comprar Quando essa miniatura Acabava Eu vou comprar O grande Maravilhoso Esse perfume, tá? É o Anitta Esse é o primeiro, tá, gente? Foi com O que eu mais Identifiquei Esse daqui É da Jiquiti Esse daqui Eu não sei se falei Com vocês É Paris Elysees É o lançamento, né? Olha como que ele é lindo Atrás A linha Princess Tem vários Mas esse daqui Foi o que eu mais Engrazei Porque eu não tinha Nem o Nina Tradicional Na minha coleção E também Não tinha Um contratipo Do Nina Tá? Eu tenho o Nina Pequenininho É o Luna Mas esse eu não tinha Mas aí Graças a Deus Eu tô apaixonada Por esse perfume Não vou Desapegar dele Entendeu? Eu vou manter Ele na coleção Eu gostei dele E fixou assim Razoavelmente Mas ele exalou Pra caramba Ele me conquistou Quando ele começou A exalar Não vou mais Desfazer dele E foi isso Os perfumes que eu usei Durante a semana Eu não tive muito tempo Gente De ficar selecionando Por causa Que tu não vai E tá doente Eu usei também Esse Esse daqui É o Sparkling Atitude Aquele que tem as Nossos perfumes Deliciosos Que tem as purpurinazinhas Eu usei também Esse aqui é da Avon Então foram esses perfumes No domingo Eu usei esse daqui De manhã Eu não saia Eu fui à igreja Agora à noite Eu tava assim Querendo perfume leve Fresco Porque tá muito calor Aqui ainda Então usei esse daqui Tomei banho dele mesmo Maravilhoso E Eu vou continuar Com ele Pra dormir E é isso gente Tá tudo Caminhando Meu marido Continua internado Ainda está na UTI Mas houve assim Eu vou ver se eu coloco E colocar o vídeo De novo De novo Fechando minha coleção Vou fechar Esse ano a coleção Vou fazer Atualização Enfim Vem novidades por aí Um beijo no coração De todos E muito obrigado Pelo amor Muito obrigado Pelo carinho Porque isso É o que tem Me sustentado Tá Um beijo no coração De todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo